Serviços públicos na palma da mão. Clientes de instituições bancárias podem acessar serviços digitais do governo federal com a mesma senha do banco. Entre os serviços estão o Meu INSS e a Carteira de Trabalho Digital. O Cicobi é a primeira instituição financeira cooperativa a se integrar ao gov.br, Com adesão do acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, os cooperados podem, na prática, acessar os mais de 2.700 serviços públicos com a mesma senha com que entram em sua conta corrente. Sem dúvida alguma, uma importante iniciativa, tanto do governo quanto do Cicobi, para facilitar a vida da nossa sociedade e trazer ainda mais cidadania. Atualmente, 93 milhões de brasileiros têm cadastro no gov.br, o que permite o acesso a serviços digitais de 11 estados, distrito federal e 74 municípios. E a ideia do governo é, cada vez mais, facilitar a vida do cidadão que precisa resolver suas demandas com o governo federal de forma ágil e segura, principalmente nesse momento de pandemia. O gov.br já é um dos maiores portais de governo do mundo. Nele estão disponíveis informações de todos os ministérios, de mais de 4 mil serviços públicos. Nosso objetivo é colocar o governo na palma da mão de todos os brasileiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana.